Por isso que às vezes as pessoas aí estão no Brasil e às vezes eu faço um vídeo com alguém, com algum trabalhador, alguém que tem empresa, e a pessoa me manda mensagem, Geraldo, me arruma um trabalho aí, me arruma um trabalho. Aí eu falo, peraí, você tá onde? Ah, tô no Brasil. Você já tem pelo menos o visto? Não, vou fazer meu passaporte ainda. Aí eu te pergunto, como é que ajudam as pessoas dessas? Não tem como. Agora se a pessoa estiver aqui, as oportunidades, elas aparecem aqui. Aqui você tem inúmeras oportunidades de se dar bem profissionalmente, academicamente, financeiramente, como pessoa, mas você tem que estar aqui pra dançar a música e jogar o jogo que é dos Estados Unidos. E antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu quero deixar uma dica muito importante pra você que sonha vir para os Estados Unidos estudar, ficar legal, aprender a língua e ficar o máximo de tempo possível aqui. Se você está em busca de uma escola de inglês, eu quero deixar pra vocês uma indicação aqui, muito top, que é a ESL Academy, que fica situado lá no estado de Massachusetts, na região de Boston. Com professores americanos nativos que vão ensinar pra vocês o inglês top número 1, eles contam com a estrutura de primeiro mundo a nível de faculdade. Eu já fui, já visitei, já fiz vídeos mostrando a estrutura da escola e realmente é muito top. Então pra você que tem esse sonho, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ficar o telefone, vai ficar o Instagram, vai ficar um link que você pode entrar e fazer o seu cadastro, que os valores são muito acessíveis. E você, com o visto de estudante, pode vir direto pra cá estudar nessa escola e ficar por 2, 3, 4, 5 anos, dependendo da sua vontade. E pra você que mora aqui nos Estados Unidos e quer aprender a falar inglês também, por mais que você não tenha o visto de estudante, é possível também você estudar na ESL. Ligue no número aqui embaixo que seguidores meus vão ter um desconto muito especial se falarem o meu código promocional geral do 100, vão ficar isentos da taxa de aplicação e a escola de inglês que eu recomendo aqui. O inglês vai abrir muitas portas pra você, então aproveite essa oportunidade pra estudar na ESL, que é a escola da minha confiança. Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, muito prazer, Geraldo Afonso aqui trazendo aquele conteúdo de qualidade e valor pra você que sonha vir pros Estados Unidos um dia. Eu estou aqui pra te ajudar e você está no melhor conteúdo dos Estados Unidos, que é aqui no canal Viver na América, vídeos todos os dias. Nesse vídeo de hoje eu quero tirar uma dúvida muito grande também de muitas pessoas que me mandam e realmente eu tenho visto isso acontecer. e eu falei, pô, preciso gravar um vídeo pra falar pra galera se realmente isso vale a pena. Geraldo, eu quero ir pros Estados Unidos. Será que compensa ficar seis meses nos Estados Unidos e voltar pro Brasil? E depois eu posso ir pros Estados Unidos de novo, ficar mais um tempo, ficar seis meses e ficar indo e voltando, indo e voltando pro Brasil? Vou falar sobre todo esse assunto aí, casos que aconteceu, histórias que deram certo e que não deram certo, que eu espero que você vai saber aqui nesse vídeo. Então fica até o final, já te convido pra se inscrever porque é de graça. Clica aqui, ó, e quanto mais vocês se inscrevem, mais eu fico empolgado e motivado pra trazer conteúdo pra vocês. E um like aqui também é combustível pra mim trazer mais informações e conteúdo. É de graça, não vai custar nada pra você. Só clicar aqui, ó, e tamo junto. E lá no Instagram eu estou como Geraldo Afonso Underline. Usa, lá você me acompanha em tempo real, todos os dias eu estou lá. Então vamos lá, gente, é o seguinte. Nós sabemos que o visto de turista é um caminho mais fácil e rápido de você entrar aqui nos Estados Unidos, porque pra entrar aqui precisa de ter autorização pra vir, pra entrar e pra permanecer aqui. e cada tipo de visto é um tempo que ele dá, ele permite você ficar aqui. Vamos falar do visto de turista, que é o básico, que permite você ficar, em média, seis meses aí. Há casos que o visto de turista é menos tempo, talvez três meses, talvez até quinze dias. Por quê? Se você ficar vindo muito pra cá, ir pro Brasil, voltar pra cá, ir e vir, uma hora a imigração vai dar uma desconfiada. E se eles desconfiarem, eles vão até te permitir de entrar aqui. Só que eles vão te dar um prazo menor do que os seis meses. Eu já vi casos que deram três meses só de permanência e já vi um caso também de um conhecido meu que veio várias vezes, que eu vou contar um pouco da história dele também nesse vídeo. E aí eles pegaram e carimbaram o visto dele, permitindo somente quinze dias. Ou seja, se ele ficasse após esses quinze dias, ele já estava fora de status e ele já queimava o visto dele. Então realmente tem essas condições aí que às vezes a imigração impõe pra pessoa. Há situações que as pessoas conseguem tirar o visto de turista aí no Brasil e vêm pra cá pra ficar um certo tempo. Às vezes fica dois, três, quatro meses ou até cinco meses. Só que essas pessoas já vêm com a intenção de trabalhar, de fazer dinheiro, de tirar o pé da lama aí no Brasil. Então o que muitos fazem? Eles ficam aqui cinco meses e vinte e nove dias, que é um dia antes de vencer a permanência, e infelizmente trabalham. Estou falando isso porque eu já vi casos que acontecem aqui. Pessoas que vêm com essa intenção, porque o visto de turista não pode trabalhar em regra. Em regra, a lei fala que não pode trabalhar. Tem que turistar, tem que conhecer e tal. Então as pessoas já vêm com essa intenção. Gostam do Brasil, querem morar no Brasil pra vida inteira, só que querem essa aventura aqui nos Estados Unidos. Vêm pra cá nesses cinco meses e vinte e nove dias, e ó, trabalham dia e noite, dois, três trabalhos pra fazer o máximo de dinheiro, o máximo de dólar possível para que quando esse período chega ao fim, o que ele faz? Ele vai embora com a mochilinha cheia de dinheiro, de dólar, pro Brasil e curte a vida aí no Brasil ou faz projeto aí, né, talvez constrói uma casa, talvez reforma, talvez compre um carro, enfim, abra uma empresa, não seja o objetivo dessas pessoas. Mas tem pessoas que usam esses quase seis meses praticamente pra fazer muito dinheiro aqui nos Estados Unidos. É permitido? Lógico que não. Eles estão correndo risco? Sim, cada um corre os seus riscos, cada um assume as suas consequências. E aí, beleza, fica aqui esse período e vai embora pro Brasil, curte a vida, gasta o dinheiro, faz o que tem que fazer, só que esse dinheiro vai acabar, né? Aquela coisa, né? Quando você come um doce que é gostoso, depois que acaba, o que você faz? Você sente mais vontade de comer. Aí o que essas pessoas fazem? Elas pegam e falam, pô, fiquei lá, né, cinco meses e vinte e nove dias, tô dentro da permanência, não queimei, meu visto tá válido, vou voltar pros Estados Unidos pra me fazer mais dinheiro e voltar pro Brasil. E aí, esse fulano vem e faz o mesmo trajeto, vem, fica esses cinco meses e vinte e nove dias aí, quando chega perto do dia de vencer a permanência, o fulaninho vai embora com a mochilinha cheia de dinheiro e assim vai. Eu conheço pessoas aqui que vieram pra cá três vezes seguidas dessa forma. Ficaram aqui nesse período quase seis meses e aí foi pro Brasil e ficou um tempo lá. Ficou seis meses no Brasil e voltou pra cá, ficou mais seis e ficou nessa aí, ó. Foram quase três anos e a pessoa construiu uma senhora casa no Brasil, fez a vidinha dela nesse período e tá vivendo tranquilo lá. Só que a história dela foi o seguinte, ela fez isso na primeira vez, ok. Na segunda vez que ela veio, ok, entrou sem nenhum problema, ficou aqui esse período e foi embora. Na terceira vez que ela veio, né, que ela foi entrar, ela já foi pra salinha. Aí lá perguntaram um monte de coisa pra ela, ela deu o argumento dela, mas eles liberaram ela e ela pegou e entrou aqui nos Estados Unidos e ficou por mais seis meses. ou seja, na cabeça dela, ela pensou, né, essa é a última vez que eu vou conseguir fazer isso, porque na próxima eu não entro. E aí ela pegou e foi embora pro Brasil, ficou lá mais um período, tentou vir pela quarta vez, pela quarta vez. Só que caiu naquela história que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Lá na imigração, ela foi passar a linha de novo, pela quarta vez que ela tentou isso, e lá eles só deram 15 dias pra ela ficar aqui nos Estados Unidos. Ou seja, ou ela escolheria ficar aí mais tempo e estourar o visto e não poder entrar nunca mais nos Estados Unidos, ou ela obedecia aquele período de 15 dias e iria embora e poderia entrar de novo normalmente. Ela escolheu isso, ficou somente, acho que ela ficou duas semanas, né, 14 dias e foi embora pro Brasil e a festinha dela, o carnavalzinho dela acabou porque ela não pode mais fazer isso, né, porque eles ficam de olho, mano. Quando a pessoa vem pra cá, fala que vai ficar 15 dias, um mês, que vai turistar e fica seis e depois volta pro Brasil, fica lá vivendo de boa, depois vem pra cá de novo. Eles não são bobos, eles sabem que a pessoa tá aqui, tá trabalhando, tá movimentando dinheiro, então muitas pessoas usam isso pra ganhar dinheiro, pra viver no Brasil e pra ganhar dinheiro aqui. Porque se tem uma coisa que deve ser boa, que eu não sei ainda, é viver no Brasil ganhando em dólar. Aí deve ser bom demais, né, porque mil dólares que você ganha, você já tem aí praticamente quase cinco salários mínimos na sua conta. Então, muita gente gosta de fazer isso. Agora tem gente que vem pra trabalho mesmo, um exemplo, o cara vem com viso de turista, beleza, mas ele vem, fica aqui 15 dias, compra as muamba dele, compra os relógios, compra perfume, os negócios pra ele revender aí no Brasil e vai. Aí chega no Brasil, vende, aí daqui uma semana volta pra cá de novo, tem gente que vem pra cá umas 10, 15 vezes no mês. Mas eles vêm pra quê? Pra comprar e revender aí no Brasil. Só que eu sei que o objetivo de muitos é vir pros Estados Unidos e ficar permanente. E aí você me pergunta, Geraldo, vale a pena eu ficar só seis meses nos Estados Unidos e voltar pro Brasil? É ilegal você fazer isso, é proibido, né? Porque com o visto de turista você não pode trabalhar e movimentar dinheiro e fazer a sua renda aqui. Não pode. Mas tem pessoas que fazem só que uma, duas ou até três vezes essa pessoa consegue sustentar essa parada aí. Mas chega uma hora que o castelinho vai cair. a casa cai uma hora. E aí ela fecha a porta e não consegue mais entrar ou ir e vir do Brasil pros Estados Unidos. Então você que tem esse objetivo de vir pra cá mesmo, você tem uma chance de vir, ficar seis meses que é o visto de turista pra você entender, ver se gosta. Pera aí, não. É isso que eu quero mesmo? Será que é isso que eu imagino pra minha vida, pra minha família? Você tem essa possibilidade, pelo menos essa chance de entender se essa é a vontade da sua família e a sua vontade. Ou você vem com o olho fechado e aqui você vai viver essa experiência da agora pra frente. mas eu, Geraldo Afonso, não recomendo você ficar indo e vindo dessa forma. Primeiro, porque não pode, é proibido e segundo, que você pode queimar essa entrada sua nos Estados Unidos quando você estiver fazendo essa parada aí de fica no Brasil seis meses, fica aqui seis, vai pro Brasil, fica aqui. Então, cara, ou você fica, curte e vai embora ou você vem direto e aqui, por mais que seja com visto de turista, chega aqui, você tem a possibilidade de estender o seu visto, você tem a possibilidade de mudar pra um visto de estudante pra estudar e ficar mais tempo aqui, aplicar pra um visto de trabalho, aplicar pra um visto de negócio, aplicar pra alguma oportunidade que tem várias oportunidades, tem várias brechas e caminhos. Você tem que estar aqui. Por isso que, às vezes, as pessoas aí estão no Brasil e, às vezes, eu faço um vídeo com alguém, com algum trabalhador, alguém que tem empresa, aí a pessoa me manda mensagem, Geraldo, me arruma um trabalho aí, me arruma um trabalho. Aí eu falo, peraí, você tá onde? Ah, tô no Brasil. Você já tem, pelo menos, o visto? Não, vou fazer meu passaporte ainda. Aí eu te pergunto, como é que ajudam as pessoas dessas? Não tem como. Agora, se a pessoa estiver aqui, as oportunidades, elas aparecem aqui. Aqui você tem inúmeras oportunidades, de se dar bem profissionalmente, academicamente, financeiramente, como pessoa, mas você tem que estar aqui pra dançar a música e jogar o jogo que é dos Estados Unidos. Então, essa é a dica, a história que eu contei pra vocês aí de ficar aqui nos Estados Unidos seis meses e voltar pro Brasil. No meu modo de ver, não vale a pena. Você tá arriscando, porque uma vez que você faz isso, você vai pro Brasil, depois vai ser um ponto de interrogação como é que vai ser na sua passagem na imigração de novo. Será que eles vão ver? Será que eles vão perceber? Será que eu vou conseguir entrar? Porque eles viram que eu trabalhei, que eu fiz dinheiro lá. Então, é um tiro no escuro. Consegue entrar? Talvez consegue, mas você vai arriscar muito. porque se acontecer algo do seu visto queimar, deles negarem a sua entrada aqui, você vai ficar aí dez anos suspensos de entrar aqui nos Estados Unidos. Aí você vai ter que tentar um outro visto novo depois de dez anos. Então, pode esquecer esse projeto dos Estados Unidos, né? Porque dez anos é muita coisa, muita água vai passar debaixo da ponte ainda. segue essa dica, essa opinião que eu falei pra vocês. Venha de uma vez com um projeto específico pra você engajar, pra você aplicar, pra você ficar legal, pra você conhecer, né? Ou então, ah, vou ficar lá um mês nos Estados Unidos pra mim ver como é que é a vida, pra mim conversar com pessoas, pra mim conhecer pessoas, empresários, pra mim ver se realmente é isso que eu quero. E pronto. Os Estados Unidos têm oportunidade pra todos. Mas essa questão de ter que ter a permissão, ter que ter o visto pra entrar aqui, realmente, os Estados Unidos ele exige, porque como é um país muito desejado por milhões de pessoas, já pensou se os Estados Unidos abre essa fronteira, permite qualquer pessoa entrar, realmente vai virar uma bagunça, né? O pessoal, se já proibido, já vir uma bagunça nessas fronteiras aí, imagina se liberar. E uma novidade que eu tenho pra falar pra vocês é a seguinte, quero apresentar pra vocês um projeto que eu criei que chama O Mapa Americano, que vai ser uma live que eu vou fazer através do Zoom, que vai ser em média aí umas duas a três horas de conteúdo e conteúdo de valor onde eu vou mapear todo o seu processo pra chegar aqui nos Estados Unidos, desde antes de você tirar o visto até você chegar aqui nos Estados Unidos e trilhar os primeiros passos. Quer participar? Aqui embaixo tem o link de inscrição que você pode entrar no grupo VIP que é grátis que lá vão ser informadas todas as novidades dos próximos passos. Eu, se fosse você, não ficaria de fora porque além disso você vai ganhar materiais impressos que nós vamos mandar pra vocês, que vai ser um mapa americano mesmo com todos os processos, os caminhos que vocês irão percorrer. Vocês vão ganhar uma lista de checklist pra ir marcando todo o passo que você já deu. Ah, já tirei o passaporte, já tirei o visto, já comprei passagem, já fiz isso, pá, até você chegar aqui e vai ganhar um e-book grátis com 100 perguntas mais relevantes sobre os Estados Unidos além de participar de um grupo secreto onde todos vão estar ali se ajudando e tirando todas as dúvidas. Então, vai ficar de fora dessa? Se eu fosse você, eu não ficaria. Clique aqui embaixo, primeiro link da descrição e entre no grupo VIP. Mais uma vez, gostou desse conteúdo? Se inscreva aqui porque todos os dias nós estamos aqui agregando valor na sua vida e só agradecer por vocês ter assistido até aqui. Compartilhe esse vídeo e se inscreva mais uma vez nesse canal porque nós estamos aí juntos pra crescermos. E um dia eu quero ver você aqui nos Estados Unidos. Então, só você que assistiu esse vídeo até agora, digita aqui no comentário. Eu vou pisar nos Estados Unidos um dia que eu quero ler o seu comentário, quero ver o seu rosto e quero um dia te encontrar aqui na rua e você me agradecer. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, até a próxima, tchau! Tchau!